Ah, não, não, ah, insignia, ah, Charmander, ai meu Deus do céu, que que é isso, que que é isso, meu Deus do céu, o disparador to tocando, então quer dizer que eu to atrasado, ai meu, nossa, hoje é meu aniversário e eu to atrasado, eu falei pra minha mãe me acordar, ai, mas ela não me acordou, Ai, tá bom, que droga, o que que eu vou fazer, se eu for lá fora, no meu quarto, ela vai ver que eu to atrasado bem no dia mais importante da minha vida, o dia que eu vou conseguir a minha licença Pokémon, ai meu Deus do céu, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, ai, eu vou sair pela janela mesmo, eu só vou pegar uma comidinha aqui pra não ficar com fome na rua, e vou, ai, ai, eu vou sair pela janela mesmo, ai, mãe, eu não to saindo de casa pela janela, tá bom, Não, não to, to dormindo ainda, to dormindo, pode ficar tranquila, tá bom, tá bom, tá bom, pronto, eu to fora de casa, nossa, meu, ai, ontem era meu aniversário e eu vim brincar nessa roda gigante, eu fiquei o dia inteiro Cansado ontem, mano, eu dormi muito cedo, eu acordei muito tarde, ai, eu fiquei vendo campeonato de Pokémon, um dia ainda vou estar naquela liga batalhando, ai, um dia vai ser, um dia vai ser, ai, mas hoje, hoje já é meu aniversário, Hoje eu faço 10 anos e hoje eu posso ir atrás da minha licença Pokémon, bom, eu não sei ainda que Pokémon que eu vou escolher, eu to um pouco atrasado, era me acordar das 9 horas, agora já são 9 e meia, ai, ai, se tiver um Charmander vai ser muito legal, ai, mas o Squirtle também é muito legal, né, meu, ai, mas o Bulbasaur também é super legal, eu não sei qual escolher, ai, meu Deus do céu, eu não sei, 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 Mano, deixa eu ir logo, ai, eu to tão ansioso, eu to tão ansioso, ai, acho que eu cheguei já, cheguei no laboratório Oi, professor, professor, cheguei, 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 como sempre você está atrasado, né, Wolf? Ah, meu, me desculpa, ontem foi meu aniversário, eu tive, eu tinha que brincar, eu fui na roda gigante com os meus pais Isso não é desculpa, agora você já é um mocinho, você pode ir atrás das suas ensinas, você tem a sua licença Pokémon agora Ah, eu sei, eu sei, é malduto Pokémon, eu posso escolher Charmander, Squirtle, Bulbasauro Não, todos esses já foram pegos Os três? Os três já foram pegos? Não, 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 professor, o senhor tinha me prometido que você ia me dar um deles E você tinha me prometido que iria chegar na hora desta vez Ah, meu, mais um ano, mais um ano Ah, mais um ano que eu me atraso, que eu, ah, meu, por que eu não acordei certo? Foi tudo culpa da minha mãe, que eu não quis me acordar, ela não me acordou Agora eu vou ter que esperar o outro ano pra ir atrás Eiga, Wolf, para de chorar, vai Eu sei que você quer muito começar a sua jornada Sim, 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 eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Só uma jornada, mas já que você está louco pra começar a sua jornada, eu vou dar ela pra você Mas que fique claro, nenhum treinador conseguiu treiná-lo Nenhum Eu vou conseguir, professor Eu vou conseguir, eu prometo, prometo Prometo, prometo, prometo Prometo, prometo, prometo Eu prometo, professor, prometo Tá bom, pegue aqui do meu lado esquerdo Ai, obrigado, professor Obrigado, professor Obrigado, professor Obrigado, o senhor não vai se arrepender, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom E quando chegar na próxima cidade Me mande uma mensagem Me ligue, me ligue Porque eu vou precisar conversar com você, beleza? Pegue suas pokebolas no baú aqui também E boa sorte, beleza? Ai, professor, o senhor não sabe o tanto que você me salvou Ai, obrigado, minha mãe Giai, me dá uns tapas na minha bunda Ai, deixa eu pegar as minhas pokebolas aqui Nossa, que legal Nossa, o laboratório do professor é super chique, né, cara? Meu Deus do céu Ai, vamos ver o Pokémon Go Meu Deus Ele me deu um Pikachu Que bonitinho A gente vai ser muito Vem aqui, Pikachu Vem aqui, Pikachu Do meu lado Meu Deus Eu ganhei um tipo elétrico Tudo que eu sonhei Tava até errado Oi, Pikachu A gente vai ser muito amigo Meu Você é meu primeiro Pokémon Não dá as costas pra mim Não dá as costas pra mim, Pikachu Vem aqui, meu Por favor Por favor, Pikachu Por favor, Pikachu Ai, eu... Oi Fala comigo, Pikachu Para de fugir de mim Por favor, vem aqui Vem aqui Ai, Pikachu Fica na sua pokebola Meu Deus do céu Eu vou Pikachu Pikachu, volte Ai, meu Deus do céu Eu tô vendo que esse Pokémon Pikachu, fica na sua pokebola Pikachu, vamos então Vai, vamos Vamos, vai Ó, ó É bom você me seguir Seu malditinho Nossa Vem a pokebola Vem, Pikachu Pikachu Para de sair da sua pokebola Meu Deus Parece que não gosta De ficar dentro da pokebola Nossa, meu Nossa Não custa nada, Pikachu Tá Eu vou dar um Eu vou gritar um pouco Pra minha mãe ali de fora Pra... Pra ela Ela ficar de boa Vou falar pra ela que eu consegui E eu não quero nem ver, mano Na hora que ela vê que... Que eu peguei um Pikachu E não um Charmander, né, meu Ai Ai, eu tô indo embora Da minha jornada Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom Tá bom Tá bom Eu avisei Eu avisei Eu avisei De longe, mas eu avisei Eu avisei Ai Até que enfim O Pikachu ficou dentro Da sua pokebola, né, meu Meu Deus Você escuta eu falando Você escuta eu reclamando De você aqui Nossa Você tá dando risada Da minha cara, Pikachu? Vem logo Seu maldito Tá, meu Agora vamos começar A nossa jornada Eu tô muito ansioso Eu mal posso esperar Por que vai acontecer Nessa jornada, velho Eu mal posso esperar Nossa Já estamos entrando Na floresta Eu tenho um pouco de medo De floresta Não, Pikachu Ah, você não quer Falar comigo ainda? Meu Deus do céu Ah, meu Eu pego O meu primeiro pokémon E ele não olha Nem na minha cara Ah, Pikachu Ah, meu Aí é sacanagem Pikachu Quem é esse pokémon? É o Pikachu Bom, Pikachu Vamos lá, meu Mostra o nosso Primeiro pokémon Que pokémon Que pokémon Que é aquele? Meu Deus Tem um Spearow ali Tem um bando De Spearow aqui Olha isso Tanto de Spearow Que tem aqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu Quanto Spearow Meu Deus Será que eu já botei O meu primeiro pokémon Logo assim De cara? Não é possível Não é possível Não é possível Não é possível Não Calma Eu quero esse Eu quero esse Eu quero esse Vem cá, Spearow Eu quero você Vem cá, Spearow Vem cá, Spearow Pikachu Para de tentar Provocar o Spearow Pikachu Fica na sua pokémon Pelo amor de Deus Para de provocar Esse Spearow Você nem sabe Meu Deus do céu Meu Nossa Ai Não Pikachu Pikachu Usa o ataque rápido Pikachu Vai Não Eu falei Para você ficar Dentro da sua pokébola Seu maldito Eu fiquei Para você Falar Eu falei Para você ficar Dentro da sua pokébola Ai Meu Deus do céu Velho Ai Meu Deus do céu Eu falei Para ele Fica Dentro da pokébola Começou a chover Ai meu Deus do céu Corre Corre Eu preciso chegar Na próxima cidade Urgente Eu preciso chegar Na próxima cidade Urgente Eu preciso chegar Na próxima cidade Urgente Eu vou embaixo De chuva Eu mesmo Peguei chuva Aguenta Fala Rapaz Beleza Ove que Estou bem Vindos A mais Um vídeo E bom pessoal Essa daí é a nova série do canal Beleza Bom Para quem não entendeu nada Tipo assim Vocês vão ter que acompanhar a história Mano A partir desse episódio Mas basicamente é o que Eu estou entendendo Mano Colocar o universo de pokémon Dentro do minecraft De uma forma machínima O que é uma série machínima É uma série atuada Sabe Tipo Não é assim Ah Tipo Uma gameplay assim Comentado É mais um negócio de atuando Assim Tá ligado E bom Tipo Igual nesse primeiro episódio Aconteceu várias coisas Igual o anime Tá ligado Ele acordou Ele acordou atrasado Ele foi lá Para pegar o Charmander O Bassariu Escorto Ele pegou o Pikachu O Pikachu Tipo Era teimoso Não gostava dele Tá ligado E daí Ele foi lutar contra um Spear E morreu E aí no caminho da ponte Assim Tipo E no Mano Pra outra cidade Acaba E mano Vamos ver o que vai acontecer No próximo episódio Claro Se tiver um próximo episódio Porque vai depender de vocês Se vocês vão querer A série continue Ou não Beleza Ah Como que a série Vai continuar ou não Galera Vocês vão ter que deixar Muito like nesse vídeo Para a série continuar Beleza Então meu Eu conto com vocês Aí embaixo Com um like E com um favorito Porque é muito importante Para o vídeo E para o canal Demorou galera Então meu Arrebenta O botão do like Do favorito Embaixo Que é nóis Demorou galerinha Então eu conto com vocês Aí embaixo Tamo junto Obrigado 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 a todo mundo Que curtiu o vídeo E é isso aí Bom Aqui embaixo Tem meu twitter Meu instagram Meu snapchat Então me segue lá Que é nóis E é isso aí Um beijo para vocês Um abraço E tchau 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 Tchau